Música Salve, salve galera do 89, nós somos a banda Rocks e hoje estamos aqui em Tapom da Serra Música O nosso querido Igor que foi o vencedor da promoção do Momento e Agora Música E é o beat do 89 pesado aqui Música Cara, só agradecer mano, Deus abençoe todo mundo aí cara, obrigado, mostra a discussão Vai ser uma honra, viu, sem palavras, não ganhou a ficha ainda cara, foi muito foda Música Então o Momento agora é pra todos nós, não esperem amanhã galera, hoje vamos pra lá Música Música Música